Deus tá desenhando pra gente, sabe, tá mostrando muito claro, né, um líder aí de um grupo extremista convocou, né, uma guerra, né, assim, um ataque simultâneo contra israelenses, né, esse líder, ele é extremista, tá, extremista, isso tá nas redes sociais, vou postar, inclusive, um vídeo no domingo e tudo mais, mas ele disse o seguinte, ele deu uma data pra isso, ele falou que no nono mês do calendário muçulmano, agora com outro calendário, o calendário muçulmano, né, vai ser o ramadã, né, é sagrado também pra eles e tal, e esse ele cai no nono mês, tá, e começa no dia 11 de março, começa no 11 de março, e ele convocou os extremistas do mundo, né, o grupo extremista, tá, e é uma quantidade grande, né, estão com 1.8 bilhões de muçulmanos no mundo, 20% são considerados extremistas, mais de 350 bilhões, isso é bastante, isso tá preocupando a Europa, por isso que muita gente é a favor do que volta, ele disse que vai fazer a maior deportação da história, né, isso tá incomodando os americanos, a Holanda já tá preocupada também com isso, daqui a alguns anos, estatisticamente, a população será a maior parte muçulmana, na Holanda, né, eles já já sinalizaram isso, já tem notícia sobre isso, é claro que eles não sabem se não são extremistas ou não, né, isso daí é só uma escolha. Aí, esse líder convocou para que no dia 11 de março, onde começa o ramadã, pelo calendário muçulmano, que é o nono mês do calendário muçulmano, o ataque contra, né, os extremistas, contra os judeus, no mundo inteiro, um ataque simultâneo, e por estratégia, né, é uma coisa meio elementar isso, você nunca canta bola, fala, olha, eu vou te atacar amanhã, porque aí você se prepara, você tá preparado, papai, então é evidentemente, isso daí, eu, na minha opinião, não é estratégia, você, não é inteligente, você dizer, o dia que você vai atacar o adversário, isso é uma burrice, né, eu te atacar amanhã, você fica esperando. Então, o período do ramadã, ele vai terminar no dia 9 de abril, exatamente onde começa o mês o missão judaico, onde trazer grandes empelhos, né, e como já tá ocorrendo aqui no mundo todo, então, dia 9 de abril, é uma data que a gente fica, a gente fica de olho aí. Uma coisa que já está acontecendo, né, 2024, depois de uma declaração de um órgão oficial, isso é notícia também, é tranquilo, até onde a notícia eu posso falar, né, o que são outras coisas eu não posso compilar, mas quando a OMS deu a notícia de que, também, é tranquilo, até onde a notícia eu posso falar, né, o que são outras coisas eu não posso compilar, mas quando a OMS deu a notícia de que o gado e as plantações corroboram para 30% do efeito estufa que tem gerado o aquecimento global, tiver pouco tempo depois dessa declaração, o Texas sendo solopado por um incêndio de proporções bíblicas, e que exterminou até agora, estimativa apenas, cerca de 80% do gado e das plantações, né, então, estão mudando, eles querem mudar, muitas vezes, a nossa maneira de controlar até o que você vai comer, tá, prateleiras e mercado mais vazias, né, já está acontecendo na Europa, desdobramento, né, desdobramento de alguns efeitos aí, né, greve de agricultores, né, vários locais da Europa, então, é claro, isso vai começar a reverberar no Brasil, vai trazer um impacto, né, gradual, o Brasil, ele tem uma grande produção, uma safra muito grande, produz alimento para um bilhão de pessoas, e graças, né, mas, de repente, algumas coisas acontecerem, e muita coisa acontece e a mídia não te divulga, não tem muita coisa acontecendo agora no Brasil, inclusive, né, então, é, mas nesse momento, 2024, o que vai acontecer é isso, é, vai aumentar, né, as tensões, né, de conflitos, de conflitos mentais, né, não vai ter um grande conflito ainda, não vai ter uma terceira guerra nesse momento, no meu entender, né, mas sim, nós vamos encontrar aí essas tensões, né, com a palavra de Jesus, Mateus 24, guerras, com ores e guerras, o Jesus falando, né, no final dos tempos. Não vos compete saber a respeito de datas e épocas que o próprio pai determinou por sua exclusiva autoridade, está escrito em Atos 1.7. Essa tendência, essa coisa de que se querer marcar datas, prever quando isso acontecerá, aquilo outro acontecerá, é uma tendência antiga já do ser humano, eles têm uma predileção por esse negócio de marcar datas, na maioria das vezes, ou até hoje, todas as vezes, deu errado, porque ninguém pode marcar datas para eventos que estão ou estarão acontecendo, o fato é que nós devemos estar alertas a tudo o que está acontecendo, a esse conjunto de sinais, porque esse conjunto de sinais que já estão acontecendo, tem muito a nos falar sobre eventos apocalípticos descritos na Bíblia, que estão e estarão acontecendo, ok?